salão graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada nesta madrugada eu vou estar orando pela sua vida nesta madrugada o poder de Deus vai se manifestar sobre a tua vida você está passando por dificuldades você que precisa de uma palavra de Deus você precisa ser consolado por Deus nesta madrugada Deus vai te visitar com o seu poder vai te dar paz vai restaurar a sua vida você vai ter tranquilidade no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Salmos de número 146 a partir do versículo de número 5 que diz assim bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus que fez os céus e a terra para o mar tudo quanto há neles e que guarda a verdade para sempre que faz justiça aos oprimidos que dá pão aos famintos o Senhor solta os encarcerados o Senhor abre os olhos aos cegos o Senhor levanta os os abatidos abatidos o Senhor ama os justos o Senhor guarda os estrangeiros ampara o órfão e a viúva mas transforma o caminho dos ímpios amém e a palavra do Senhor o salmista aqui ele está dizendo que bem que bem-aventurado é aquele que tem a sua esperança o seu auxílio no Deus todo poderoso aquele que confia a sua vida nas mãos potentes e soberana eterna do Senhor que o Deus todo poderoso ele ama o justo o Deus todo poderoso ele é a nossa força o nosso auxílio ele vê as nossas pelejas e ele dá saída para as nossas vidas é ele quem nos salva é ele quem trabalha em favor do homem é ele quem pode mudar a circunstância de sua vida é ele quem faz a restauração na vida daquele que o busca naquele que pede paz aquele que pede a sua misericórdia é Deus o todo poderoso de Israel o Deus eterno criador dos céus e da terra o Senhor de nossas vidas que muda a história e restaura por completo a nossas vidas nos dando vida eterna e uma vida abundante aqui nesta terra é Deus quem cuida de Deus quem pode resolver o seu problema basta você acreditar e confiar os seus caminhos no Deus todo poderoso no Senhor dos senhores não deposite a sua fé no seu próprio entendimento não acredito não acredito não acredito não acredito ou confio nas pessoas mas sim confio no Deus unipresente unipotente uniciente que pode tocar na sua vida mudar a sua história de dando paz te dando alegria e restaurando a tua casa restaurando a tua família é o Deus que você serve que pode mudar a sua história busque a presença de Deus em sua vida confie nas soluções de Deus para a sua vida e Deus ele vai trabalhar poderosamente em seu favor e no tempo e na hora certa você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor o nome do Senhor e ver que o melhor caminho foi o do Senhor que você escolheu para a sua vida para a sua família para ter paz e para sentir o refrigério em sua alma em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube e se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta madrugada pai vai passando com teu poder vai passando Deus com tu unção vai restaurando Deus a vida deste homem a vida desta mulher que te clama que te busca nesta madrugada pai esta pessoa Deus que precisa de uma solução para a sua vida esta pessoa pai que só vê destruição em sua destruição em sua casa em sua família esta pessoa Deus que está com seus caminhos amarrados com seus caminhos fechados Deus que te busca nesta madrugada esta pessoa pai que precisa de uma benção esta pessoa pai que precisa de Deus do Senhor atuando na vida dela esta pessoa pai que acha que é vítima de obra de macumbaria de feitiço feitiçoaria Deus que o Senhor vai visitaria Deus que o Senhor vai visitando ela nesta madrugada que o Senhor pai vai passando sobre a vida dela nesta madrugada que o Senhor Deus vai quebrando todos os dados inflamados contra a vida dela nesta madrugada em nome do Senhor Jesus Jesus toda obra feita toda obra feita contra a vida desta pessoa toda obra de feitiçoaria de macumbaria contra a vida deste homem desta mulher para destruir o casamento para fechar as portas sobre a vida desta pessoa Deus que o Senhor vai quebrando pai toda obra de macumbaria que o Senhor vai destruindo Deus toda obra de macumbaria contra a vida desta pessoa toda obra de feitiçoaria contra a vida desta pessoa todo mal vai saindo agora você que foi enviado para atrapalhar a vida desta pessoa eu te repreendo agora saia da vida saia da casa saia da família você que tranca as portas da vida desta pessoa você que segura as finanças da vida desta pessoa eu te repreendo sai em nome do Senhor Jesus toda imundícia lançada toda obra para destruir a vida desta pessoa vai saindo agora todo mal que esta pessoa tem sofrido sai em nome do Senhor Jesus vai que o Senhor Deus visita pai esta pessoa que está enferma que está doente esta pessoa que está sofrendo com dores esta pessoa pai que não consegue fazer nada em nome do Senhor Jesus toda doença toda doença todo tipo de enfermidade espiritual e carnal vai saindo agora em nome do Senhor Jesus doença colocada sobre a vida desta pessoa doença lançada por demônios vai saindo agora dores do corpo sai em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus vai visitando a cada pedido de oração a cada nome aqui nos comentários a cada pessoa pai que pede por solução sobre tua vida pai que o Senhor vai visitando a cada uma que o Senhor Deus vai tocando sobre a vida deste irmão sobre a vida desta irmã que o Senhor vai livrando do mal que o Senhor Deus vai tirando pai todos os grilhões da vida desta pessoa aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus de paz de tranquilidade manifesta o teu poder sobre a vida desta pessoa que orou que buscou juntamente comigo nesta madrugada herança da vida desta pessoa pai que o Senhor pai que não tem tido paz que o senhor pude a história que o Senhor de paz que o Senhor Deus santo espírito que o Senhor pai derrame paz com teu poder sobre a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus É isto que nós te pedimos, Deus, nesta madrugada e já te agradecemos. Diga amém e amém. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele passou sobre a tua vida com poder e autoridade. E o Deus Todo-Poderoso já quebrou todos os grilhões que segurava, que atrapalhava a sua vida no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.